A Lei de Diretrizes Orçamentárias traz os parâmetros para a elaboração do orçamento, que por sua vez prevê as receitas e despesas do governo. Os gastos envolvem áreas como saúde, educação, transportes e segurança e as receitas vêm de impostos e outras formas de arrecadação. Sobre esse assunto eu converso agora com José de Ribamar da Silva, consultor de orçamentos do Senado. Ribamar, a LDL traz alguns parâmetros econômicos. Por exemplo, a previsão de crescimento do PIB de 4,5% para 2014. Qual é a importância desses parâmetros e de que forma que eles impactam o orçamento? Mariana, esses parâmetros são extremamente importantes porque eles orientam o cálculo da receita e a projeção das despesas. Imagina que se esses parâmetros não se configurarem, a receita vai cair ou vai aumentar. Obviamente, há impacto também nas despesas. Se cair a receita, eu tenho que reduzir as despesas. Se aumentar a receita, eu posso reprogramar as despesas aumentando, favorecendo o gasto público. A LDL em debate aqui no Congresso, ela tem alguma coisa diferente, algum parâmetro novo com relação à última versão? Não, essencialmente, a LDO, como ela já vem há mais de 20 anos sendo votada no Congresso Nacional, as normas já estão cristalizadas, pacificadas, salvo um ou outro ponto, que nesse caso, por exemplo, para este ano, o executivo, quando manda o projeto, ele requer algum grau de flexibilização na execução dos seus gastos. E, obviamente, no Legislativo, a tendência é incluir dispositivos que tratam de fiscalização e de acompanhamento dos gastos públicos. O orçamento impositivo aprovado numa comissão especial na Câmara dos Deputados e que obriga que as emendas parlamentares sejam executadas, pode trazer algum prejuízo para o governo na hora de colocar esse orçamento em prática? Mariana, do ponto de vista do governo, sim, obviamente que sim, porque hoje a parcela que o governo tem discricionariedade para executar, considerando todo o orçamento, é de em torno de 17%. Significa dizer que, do orçamento impositivo, a parcela que será impositiva incidirá sobre esse 16%. Então, se o governo tem hoje 16% de discricionariedade, passando o orçamento impositivo, ele passará a ter apenas 15%, porque o outro 1%, que é o que está sendo destacado para o orçamento impositivo, passará a ser despesa obrigatória. Você acredita, Ribamar, que essa discussão sobre o orçamento impositivo pode atrasar a aprovação da LDO, que, aliás, deveria ter sido aprovada já antes do recesso parlamentar? Não. Orçamento impositivo é uma questão que está sendo tratada no âmbito da LDO, mas o Congresso pretende, nós já ouvimos falar isso dos parlamentares, pretende incluir este assunto na LDO, mas não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra, embora possa ser tratado na LDO. Obrigada pela entrevista, Ribamar. Obrigada pela entrevista, Ribamar. Obrigada pela entrevista, Ribamar.